Olha, a gente tem aqui, pessoal, as expressões que a gente vai aplicar as substituições trigonométricas. Nessa tabelinha aqui, fica mais organizado da gente fazer, certo? Eu vou tentar basicamente fazer uma questão de cada, para a gente entender esse conceito de, quando tiver uma integral com essa expressão que está aqui no lado esquerdo, a substituição trigonométrica que a gente vai ter que aplicar é essa, e a identidade que a gente vai aplicar dentro da integral, depois de aplicar a substituição, é essa que está aqui, certo? Vamos entender isso na prática, fazendo questão que eu acho que é melhor. De todo jeito, a tabela vai ficar aí para vocês. Vou pegar a primeira questão da gente aqui. Vamos fazer essa integral de raiz do 9 menos x2, dividido por x ao quadrado, dx, certo? Tá. Nessa integral, pessoal, observa que o termo que a gente se depara aqui, basicamente é esse 9 menos x2 dentro dessa raiz quadrada. Se a gente for tomar aqui as expressões tabeladas que a gente colocou aqui em cima, nota que esse raiz de 9 menos x2 aqui, ele coincide com a expressão da primeira linha. Tranquilo aí? Perfeito. Então, a substituição que a gente vai fazer aqui é a seno teta. Então, nesse caso, a substituição vai ser 3 seno de teta, já que esse 9 aqui é igual a 3 ao quadrado. Beleza, hein? Então, você tem 3 ao quadrado menos x quadrado, então a substituição que a gente faz é 3 seno de teta. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá, mas olha, o u aqui, então, vai ser igual a 3 vezes seno de teta, certo? Se você fizer isso aqui, pessoal, o teu du, ele fica igual a... Desculpa, né? Eu vou fazer o x, desculpa. Vou fazer o x igual a 3 seno de teta. x aqui é igual a 3 seno de teta, né? Costumo chamar a substituição de u. Tá, nesse caso aqui, o nosso dx vai ficar igual a 3 cosseno de teta de teta. Tudo certo, pessoal? Aí, todo mundo entendendo? Beleza? Então, olha, nesse caso aqui, você tem o seguinte, ó. Você tem que o x sobre 3, ele é igual a seno de teta. Beleza, hein? Nesse caso aí, se você ainda quiser, nota que o teta é igual ao seno inverso, né? De x sobre 3. Todo mundo entendendo tudo isso aí? Beleza? Tá claro? De boa. Tá. Ocorre o seguinte, então. Se a gente for aplicar essas substituições que a gente destacou aí no lado direito, você vai ter o seguinte. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 9. No lugar desse x aqui, pessoal, a gente vai colocar o 3 seno de teta. Então, vai ficar 3 seno teta dentro desse parêntese aqui. Isso aqui está ao quadrado. E aqui embaixo, você, de novo, vai ter 3 seno teta ao quadrado. E no lugar do dx aqui, a gente substitui por 3 coseno teta. D teta. Oi? Por exemplo, mas quando você derivou ele, o 3 não é constante? É, mas... Mas quando você deriva ele... É, é porque é o seguinte. A derivada de uma constante sozinha é zero. Mas a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Eu vou destacar o que eu acabei de dizer aqui para ti, escrevendo. Se você for derivar uma constante em relação a uma variável, dá zero mesmo. Mas se você for derivar uma constante vezes uma função, então isso aqui dá igual a constante vezes a derivada da função. Basicamente é isso. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui. Por exemplo, se você vai derivar 3x elevado a 7, isso aqui é 3 vezes a derivada do x elevado a 7. Que é a mesma coisa de 3 vezes a derivada de x elevado a 7 é 7x elevado a 6. Então fica 21x⁶. Beleza, hein? Quando você vai derivar uma constante vezes uma função, a constante sai, aí fica a constante vezes a derivada da função. Beleza? É uma propriedade. É uma propriedade de derivação. Não, eu digo que essa função está com função a seno, está com a constante vezes a seno, 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 seno. Isso, é a mesma coisa. Aqui, nota que você tem uma constante vezes a função seno. Então a derivada disso é a constante vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ dθ. Beleza, hein? Quando você vai derivar uma constante vezes uma função, o resultado disso é a constante vezes a derivada da função. Vai ser zero se a constante estiver sozinha. Aí sim a derivada é zã. Tá, então eu substituí o x por 3 seno θ aqui e eu substituí o x por 3 seno θ aqui também. Deu certo, pessoal? Todo mundo entendendo isso aí? De novo. Olha, vamos lá. A gente está com essa integral para a gente poder fazer. Aí para auxiliar, gente, eu coloquei essa tabela aí em cima para guiar as substituições que a gente vai aplicar, as substituições trigonométricas que a gente vai ter que fazer. Observe o seguinte, ó. Aqui dentro dessa raiz, você tem 9 menos x². Esse 9 menos x² é a mesma coisa que 3² menos x², sabe? Tranquilo, hein? Aí se você for comparar com as linhas dessa tabela aqui, a expressão que se assemelha a essa na tabela que a gente colocou aqui em cima é raiz de a2 menos x². Certinho aí? Tá dando para entender? Aí de boa. Então, a substituição que a gente vai fazer é x igual a 3 seno θ, porque o nosso A aqui é esse 3, ó. Beleza? Tá. Fazendo essa substituição, eu destaco que o nosso x sobre 3 é igual a seno θ e o θ seria seno a menos 1 de x sobre 3. Se eu aplicar a derivada aqui no lado esquerdo, você vai ter dx. Se eu aplico a derivada aqui no lado direito, você tem 3 cosθ dθ. Tudo certo, pessoal? Aí de boa. Aí é o seguinte, ó. Esse x aqui dentro do parêntese, eu estou trocando ele por 3 seno θ. Então, ao invés de ser x², ficou 3 seno θ². E aqui embaixo também. Aqui ficou 3 seno θ² e o dx aqui, ó. Ele é 3 cosθ dθ. Vai. Então, eu não preciso, então, é tipo, quando eu chegar lá, integral de raiz de 9 menos x². Eu não preciso melhorar ela, não. Eu não preciso passar ela para a potência, não. Eu tenho que seguir essa expressão. É, segue as expressões aí que vai dar certo. Eu poderia melhorar ela, melhorar, né? 9x² a potência de meia. E 40 potência de meia para tirar a raiz. Não preciso fazer isso. Não, porque não dá para tirar, não, aí. Não tem como, não. Tu poderia tirar em módulo, né, inclusive, se tivesse assim, ó. Só que não está. Está assim. Isso aqui é diferente disso, ó. Está entendendo aí? Não é igual. Isso aqui seria módulo do que estava dentro. Mas isso aqui não é o que está aqui, não. Não dá para, assim, não dá para se mexer aí na prática. Está dando certo, hein? Beleza? Entendo o que eu estou dizendo. Se você tiver um raiz de x² dentro de uma raiz quadrada, aí isso aqui é módulo do x. De fato. Mas não é isso que você tem aqui. Isso aí não é 9 menos x², certo? Não está aqui, ó. Se tivesse aqui, tudo bem, mas não está. Deu para entender de boa, hein? Boa aí mesmo? Você pode escrever como sendo 3 mais x, 3 menos x. Era o máximo que dava aí. Porque é mesmo, né? 9 menos x² é a mesma coisa de 3 mais x, vezes 3 menos x. Era o máximo. Aí poderia separar em duas raízes, mas não ia servir tanto aí. Por que você fala que ela está... que ela é uma expressão semelhante sempre que você tem lá um denominador que é x²? Não, eu estou comentando que essa expressão apareceu dentro do integrando. Pode ser que apareça com outras coisas aí, mas ela apareceu lá. Certinho aí, né? Foi? Ela está aparecendo com outros termos, mas ela está aí. Quando ela aparece, é interessante você fazer essa substituição, porque na prática, quando você fizer, você vai perceber que vai ficar um menos seno ao quadrado, que você vai chamar de coseno ao quadrado, e você elimina a raiz quadrada. Isso aí a gente vai fazer a partir de agora. Eu acho que vai ficar mais claro quando a gente fizer. Mas as contas mesmo, não está dando para entender, né? Certinho? Bora nós. Vamos lá. Calma aí que vai dar certo. Olha, então é o seguinte. Definitivamente, deu para entender todas essas substituições que a gente fez para chegar aqui. Vamos lá, então, pessoal. Vai ficar o seguinte. Só apagar aqui para a gente continuar. Aqui a gente vai ficar com a seguinte integral. Olha, vai ficar a integral de raiz aqui, eu vou deixar esse 9. E esse tanto o 3 quanto o seno, eles vão saírem, eles vão sair, melhor dizendo, ao quadrado quando eu eliminar esse parêntese. Então, se você perceber aqui, sai o 3 ao quadrado, que é o 9, e sai o seno ao quadrado aqui do pé. Deu para entender essa parte? E aqui embaixo também. Aqui vai ficar 9 menos o seno ao quadrado de teta. Opa, é vezes, desculpa. Vai dar. 9 vezes seno ao quadrado de teta. E aqui continua lá o nosso... Esse 3, pessoal, se você quiser aqui, perceba que ele já pode ser colocado fora da integral, não é isso? Esse 3zinho aqui, ele já sai da integral. Tudo bem. E aqui fica cosseno de teta de teta. Tudo certo aí? Beleza? Vamos lá, então. Continuando aqui, você tem o seguinte, vai ter 3 vezes a integral. Observe que você vai conseguir colocar o 9 em evidência dentro dessa raiz quadrada. Se você puser o 9 em evidência, você vai ficar com 1 menos o seno ao quadrado de teta dividido por 9 vezes cosseno ao quadrado... Esse 9 também já dá para sair, desculpa, né? Seno, né? Esse 9 aqui também já dava para sair. Ele estava bem aqui, né? Se você quiser, você põe ele aqui, né? E aqui fora você já tem 1 terço, né? Tudo bem, hein? Aí fica esse seno ao quadrado aqui vezes o cosseno de teta de teta. Tá. Aí eu observo o seguinte, ó. Apareceu o tal do 1 menos seno ao quadrado de teta. Quando ele aparecer, a gente substitui por essa identidade que a gente destacou aqui na primeira linha. Então eu vou trocar 1 menos seno ao quadrado de teta por cosseno ao quadrado de teta. E eu posso trocar mesmo por conta da relação fundamental da trigonometria. que diz que seno ao quadrado de teta mas o cosseno ao quadrado de teta é 1 para qualquer x. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Então aqui você vai ficar com o seguinte, ó. Fica com 1 terço vezes a integral de raiz quadrada de 9 vezes o cosseno ao quadrado de teta, não é isso? Vezes seno ao quadrado de teta vezes o cosseno ao quadrado de teta vezes o cosseno ao quadrado de teta Está dando certo, pessoal, hein? Beleza? Aí nota que tanto o 9 quanto o cosseno ao quadrado de teta podem sair aí basicamente a gente pode eliminar essa raiz quadrada agora. É isso, né? Se você perceber aqui, ó vai ficar 1 terço da raiz quadrada Aqui, pessoal, a raiz quadrada do 9 é o 3, né? Aí esse cosseno aqui quando você eliminar a raiz quadrada e multiplicar por esse cosseno que já está do lado de fora você vai ter cosseno ao quadrado do lado de fora. Deu para entender o que eu disse agora? Então vai ficar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado de teta de teta Tudo certo, pessoal, hein? Está dando para entender de boa? Foi, né? Aí, bem aqui esse 3, ó perceba que ele pode sair da integral e ele vai cancelar com o 3 do lado de fora, né? Então você vai ter cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado Mais uma vez para poder resolver essa integral aqui Eu vou fazer o seguinte, ó No lugar do cosseno ao quadrado de teta aqui, eu vou usar de novo a minha identidade aqui, ó 1 menos seno ao quadrado de teta Então no lugar desse cosseno ao quadrado de teta eu vou botar 1 menos seno ao quadrado de teta sobre seno ao quadrado de teta vezes o d teta Por que que eu fiz isso? Porque eu vou desmembrar isso aqui em duas frações, sabe? Todo mundo entendendo ainda? Não, sim Vai Pronto Esse 3 aqui cancelou com esse 3, sabe? Beleza? E esse cosseno ao quadrado de teta de novo eu estou dizendo que ele é 1 menos seno ao quadrado de teta Só voltei Apliquei mais uma vez a identidade Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou desmembrar isso aqui em duas frações agora Beleza? Com nós Aí aqui vai ficar o seguinte, ó Vai ficar a integral de 1 sobre seno ao quadrado de teta menos seno ao quadrado de teta sobre seno ao quadrado de teta vezes o d teta Todo mundo entendendo isso aí? Tá Aí isso aqui você pode escrever A integral de uma subtração pode ser a subtração das integrais, certo? Você pode desmembrar em duas integrais Tranquilo, hein? Então vai ficar integral de 1 sobre seno ao quadrado de teta d teta menos Essa integral aqui de seno ao quadrado sobre seno ao quadrado é a mesma coisa da integral de 1 d teta, né? Tudo bem Essa integral aqui 1 sobre seno ao quadrado pessoal é com a secante ao quadrado, sabe? E Essa integral de 1 d teta é teta, né? Não tem muito o que fazer, não Todo mundo entendendo aí? Beleza? Então o nosso trabalho aqui é resolver a integral da coscante ao quadrado Olha Para resolver isso eu vou dar uma lembrada para vocês que se você quer resolver uma integral pessoal basicamente você tem que descobrir a função que derivando dá o que está lá dentro Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Toda vida que a gente quer resolver a integral a gente busca a função que derivando dá o que está aí dentro Então tá Observe o seguinte Se você for derivar a cotangente de teta A derivada de cotangente vamos fazer aqui com toda calma do mundo A derivada em relação a teta D d teta de cotangente de teta Cotangente pessoal por definição é cosseno sobre seno Tranquilo isso aí que eu estou dizendo agora? Definição de cotangente é cosseno sobre seno é o inverso da tangente Beleza? Aí se você for derivar um quociente de duas funções como é que é essa derivada aí? É a derivada da primeira não é isso? A derivada da primeira que é menos seno teta vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda A derivada do seno é cosseno dividido pela segunda ao quadrado Todo mundo entendendo isso aí? Filé, né? Aí aqui vai ficar o seguinte Se você perceber pessoal você vai ter menos seno ao quadrado de teta aí menos cosseno ao quadrado de teta dividido por seno ao quadrado de teta Aí vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse menos aqui em evidência Se você puser o menos em evidência você fica com seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta dividido por seno ao quadrado de teta Está dando para entender pessoal o que a gente está fazendo? Aí aqui em cima observa que vai dar menos 1 Isso dentro do parênteses dá 1 dividido por seno ao quadrado de teta só que 1 sobre seno ao quadrado de teta é a mesma coisa que menos cosecante ao quadrado Então resumindo a história pessoal a gente conseguiu concluir que a derivada da cotangente é igual a menos cosecante ao quadrado Todo mundo entendendo aí? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou multiplicar por menos 1 em ambos os lados Se você multiplicar por menos 1 em ambos os lados você tem que menos a derivada está aqui menos 1 menos 1 vezes d d teta de cotangente de teta é igual a cosecante ao quadrado Olha mas quando você tem a constante vezes a derivada de uma função essa constante pode passar para dentro não é isso? da derivada ou para fora se você quiser em geral a gente põe para fora para derivar mas nesse caso é interessante eu colocar para dentro para eu especificar que vai ser a integral Então é isso que eu vou fazer Então isso aqui vai ficar d d teta de menos cotangente de teta dando igual ó cosecante ao quadrado de teta mas acontece o seguinte pessoal se a derivada de menos cotangente de teta da cosecante ao quadrado de teta significa que a integral da cosecante ao quadrado de teta é igual a menos cotangente de teta mais uma constante que você quiser tudo certo aí era essa a integral que a gente tinha que fazer ali em cima então tá aqui fica então menos cotangente de teta não é isso? menos teta mais uma constante aqui beleza galera? tá compreensível? a gente só vai voltar agora pra x porque a integral tava em termos de x tá dando pra entender isso aí? vamos lá então lembra aqui que eu já deixei mais ou menos especificado aqui como é que vai ficar o teta em termos de x né? se você quisesse substituir o teu teta lá por sena menos 1 de x sobre 3 você terminava a sua questão e estaria certo inclusive você poderia colocar cotangente menos cotangente de seno a menos 1 de x sobre 3 menos seno a menos 1 de x sobre 3 mais constante terminaria ficaria correto só que ficaria uma função dentro da outra ficaria tão visualmente interessante certo? dá pra gente colocar de uma forma melhor isso aí mas de novo eu repito não fica errado se você substituir esse teu teta aqui por sena menos 1 de x sobre 3 e terminar a questão boa noite tranquilo pessoal a gente só vai colocar isso de uma maneira visualmente melhor pra isso a gente vai pegar o auxílio aqui de um triângulo retângulo fazendo a seguinte argumentação vamos lá se deixar de entender pode me parar certo? eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um triângulo retângulozinho aqui pra ir me auxiliando e eu vou chamar esse ângulo aqui de teta certo? aí a gente sabe pessoal que o seno de teta tá sendo igual a x sobre 3 não é verdade? todo mundo entendendo aí? porque a gente não chamou x de 3 seno teta então x sobre 3 é seno de teta não é isso? se a gente fizer um triângulo retângulo pra auxiliar a gente aqui a gente fica com o seguinte você sabe que seno por definição num triângulo retângulo é cateto oposto sobre hipotenusa então se eu criar esse meu triângulo retângulo pra me auxiliar aqui na minha substituição eu posso colocar o x aqui e o 3 na hipotenusa por quê? porque a gente tá vendo que x sobre 3 é igual a seno de teta mas o seno de teta não é cateto oposto sobre hipotenusa? então fica certinho aqui essa nossa substituição nesse triângulo retângulo todo mundo entendendo aí? beleza perfeito aí o que a gente vai fazer dado esse triângulo retângulo bem aqui vamos encontrar o outro cateto em termos de x beleza? vamos lá se você fizer aqui essa conta vou deixar aqui embaixo eu vou chamar esse outro cateto aqui por enquanto de m por exemplo aí se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo você vai ficar com 3 ao quadrado dando igual a x ao quadrado mais m ao quadrado então o teu m ao quadrado vai ser igual a 9 menos x quadrado portanto o teu m aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9 menos x2 nota que eu tô pegando só o valor positivo porque o m é uma medida de um lado todo mundo entendendo aí? então no lugar desse m pessoal você pode colocar aqui na prática raiz de 9 menos x2 tudo certo aí? tá dando pra entender pessoal o que a gente tá fazendo? vamos lá agora observe o seguinte beleza fizemos tudo isso aqui nota que o nosso resultado aqui não deu menos cotangente de teta cotangente é cosseno sobre seno deu pra entender o que eu tô falando agora? beleza então observe o seguinte ó se você for fazer o cosseno de teta aqui o cosseno de teta dá o que pessoal? nesse triângulo retângulo aí dá cateto adjacente sobre a hipotenusa sobre a hipotenusa na verdade e o seno de teta dá quem aí nesse triângulo? dá x sobre 3 então se você for fazer cotangente de teta isso vai ser igual a cosseno sobre seno então isso aqui vai dar igual a o que? vai dar igual a cosseno que é raiz de 9 sobre x2 sobre 3 dividido pelo seno que é x sobre 3 aí se você pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fica raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3 multiplicado por 3 sobre x aí você pode cancelar o 3 com 3 isso aqui dá quanto? raiz de 9 menos x2 dividido por x então cotangente é igual a isso aí deu pra entender isso aí? beleza? então a gente lá na nossa solução a gente pode fazer o seguinte isso aqui eu vou dizer que é igual a menos aquela cotangente que a gente calculou aí menos o teta pessoal aqui o teta eu vou colocar aqui como seno a menos 1 de x sobre 3 beleza? tá compreensível o que eu tô dizendo? então fica seno a menos 1 de x sobre 3 mais a constante e tá feita aí tudo certo pessoal? beleza? tranquilo é essa aí a resposta e aí o que eu tô dizendo? Obrigado.